No vídeo de hoje, vocês vão ver uma das gameplays mais canalhas, mais cretinas, mais sem vergonha de impostor que vocês já viram na vida. E o chiflete, Sozones. Sozones, te digo uma coisa, eu sei quem é. Mas... devo dar o braço a torcer que ficou muito engraçado. Assista até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. Bora. Deixa o like. Eu só matei de ladinho, assim. E falou que foi de costas ainda, é um bosta. E vou matar de novo. Cara, então, eu não vi porque eu tava suspeito de tudo. Tu olhou pra trás ali, tu deu uma olhadinha pra trás ali que... Então, porque eu fiquei com medo de tudo também. É, então... Só mesmo, só me mata logo, né? Não vou falar nada. Não vou falar nada. Ah, mas eu vou fazer testes que eu não vou chegar lá. Tô de boa. É, então a gente vem que se laçou, viu, bicho. Por quê? Porque eu não vou dar pra chegar lá a tempo, não. Não precisa. Ah, só eu me contava que ninguém foi. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Já era. Caramba. Nossa. Morte salvadora. Mano, Felipe. Mano, Felipe. É o limite, safado. Felipe. Felipe. É tu, Felipe. É tu, Felipe. Eu tava no lado do negócio de apertar o botão. Não, é tu. Não tem motivo. A gente tava com o Felipe. E não tem motivo de ser ele. Tá, você achou onde? Do lado do painel de apertar o botão. Então é muito você. Vamos botar nele. É, olha. Caralho. Ai, ai, ai. Tô lá esperando lá. Tô esperando dois segundos, mano. Que droga. Tinha que ver teu louco. Morte, por que que você... Tô esperando lá. Esperando bonitão lá. Pera aí, como assim ainda acho que... Como é que era o título pior? Pera aí, pera aí, pera aí. Como assim? Como assim? Ah, tá. Ah, tá. Nossa, que susto. Ai, que susto. Vocês vão arder no fogo. Mentirosos. O que é 15? Olha lá, olha. Rapaziada, eu ia pra vocês, hein? Eu acho que eu falei muito na última. O meu único erro foi não ter matado o coelho mais perto do painel. O meu único erro foi... Meu único erro foi amar demais. Ô, ô, na moral, sou o Zones. Um cara igual o coach, ele me matou por costas. E ainda falou, sou eu. Esse cara é muito frio. Ele não tem arma, não. Ele perdeu a arma dele já, velho. Ele é o... Você é louco, esse maluco é frio e... É os guri... Opa! E aí, rapazes? Não quero atrapalhar, viu? Eu quero que... Eu só quero o bem de todos. E que vocês... Ele ia me matar agora. Segura, se puderem. Estão se assegura. Segura. Cara, eles sumiram. Vocês querem ficar tão perto de mim que eles sumiram, tá ligado? Gente, entrou em você. Beleza. Agora todos somos um só. Nós somos Renan. O que dirija-se a nós. Ok. Eu juava que minha alma foi fora. Eu acho que alguém tava me matando na hora, porque eu ouvi barulho estranho. Oh! O coelho morreu, hein? Ah, ninguém tava te matando, não. Ih, não ficou bom. O coelho foi de vez em quando, cara. Eu treinei as tesc agora. Aí, que deu um barulho... Ah, o que aconteceu? Tava lá estranho. Eu tava junto e eu morreu. É porque tava todo mundo junto. Eu pensei, vou apertar o botão, vai que alguém morreu. O coelho tava junto, né? O coelho tava junto, né? Tá, e aí? E aí, o coelho morreu e o bicho é o único que tava longe. Cara, toda vez que eu falo pra votar no bicho no início da partida, é o bicho, assim. Mas eu tô falando sério, não sou eu, mano. Eu fiz lá, aí fez shield, aí fui lá no piloto, aí terminei a tesc. Eu tava ali na hora. Se vocês tivessem discutado, a vida daquele pobre rapaz seria a ser salva. Eu sou o Zones, provavelmente, mas não sou eu. Ah, eu já fiz minhas tesc todas. Eu não sei. Eu não sei quando que aconteceu. Eu não sei porque apertaram o botão, deixa o jogo rolar, irmão. Ah, deu vontade, cara. É vermelho, é vermelho. Eu tava passando aqui do lado. Eu falei, por que não? Aí eu apertei e morreu o cara lá. Pô, não foi assim, não foi dessa forma que a gente pegou o bicho no flag no último vídeo, meu? Que tava eu e o coach, lembra, coach? Pô, eu nem lembro, cara. Eu tenho memória de você. Aí eu apertei sem querer o botão, lembra? Aí o bicho era o bicho que não tava. Eu sei que teve um que veio, ela bateu o VX pra botar o botão. Nossa, vocês votaram mesmo e não... Você votaram mesmo. E tu também, Betão. Tu não me encosta, não. Não, eu tô imitando ele. Vamos fazer roletar. Eu tô imitando ele porque... Ah, não, pariu. Para de apertar esse botão, velho. Ai, meu Deus. Para com isso, Felipe. Para de apertar esse botão. Muito sem graça. Coach, talvez seja o Solzones. Deve ser o Solzones. Deve ser o Solzones pra caramba. Será, velho? Ele ficou tanto tempo lá parado com a gente. Não, deve ser. É porque... Tinha quatro pessoas ao meu redor. Nenhuma delas veio matando. Não, mas o rolé é porque talvez eu vou ser o Felipe já há um tempão ali, tá ligado? Gente, falta muito pras pescas que aí, pô. É, termina aí. Ai, meu pé tá formigando. É, no máximo eu olho pra trás, pra frente. Ih, é, chegou a voltar. Tranquilo, tranquilo. Parece que o imposto só se enganou. Ô, Fungi, por que você tá... Vai tomar no c***, cara. Por que você tá mim o tempo todo aí em mim? É porque, cara, não faz muito sentido. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Só um segundo dia aí. Quem foi que eu... Tô fazendo meu sesque. Quem foi que eu... Ele tá rindo. Ele tá, ele tá. Ele tá me se metendo louco. Tava demorando, tava demorando. Ó, ó, ó. Sem vergon... Ó, ó, ó. Você é um safado. Você é um vagabundo. Você é um filha da mãe. Eu sou vagabundo. É muito cínico, cara. Não é possível. Vamos, cara. Vamos terminar suas tes... Ó lá, ó lá, ó lá. Vai que saco de novo, mano. Por que que é que nós vai pra lá? Por que que é que nós fica aqui? Ah, mano. Não aguento mais. Se alguém morrer, olha... Sai, foda. Acho que ele tem que matar mais dois, eu acho. Então, por isso que eu tô dizendo. Fica meio óbvio pra nós. A gente consegue... Ô, e fuji! Ele tem que matar dois. Ô, fuji! Fui! 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 Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Vai! Clica! Clica em mim! Clica em mim! Ó, ó, ó! Ah, agora apertou o botão certo, lá do outro lado do mapa, né? Filha da mãe! Vai tomar no seu c***, seus lones! O cara fake ainda me xinga! Eu sou contra os lones! Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Você consegue correr? Eu não tô conseguindo. Pronto. Vai, Sousones! Vai, Sousones! Vai, Sousones! Matava ele! Não mata porque teu controle tá zoado, né? Se tiver certinho, matava ele! Ô Fuji, ô Fuji, vou dizer que você confiou pra c****** no potinho agora, hein? É... Você deixou ali sozinho pro negócio, mano. É, passou pra te salvar, tu viu, né? Caralho, foi. Aí, ô, o Fuji fez aqui e subiu, hein? E aí, Sousones? Ih... Cara, é só nisso que tá é hard, Felipe. Para de apertaçamento, Sousão! Para, Sousa Fábio! Vai fazer task, Fuji! Deixa com nós! Caramba, mas onde que é essas tasks, mano? Olha isso, filha da mãe! Nossa senhora! Ô, coach! 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 Mais um pouquinho e eu tava acreditando em ti! Vem cá, vem cá, coach! Vem cá, vem cá, vem cá! Mais um pouquinho e eu tava acreditando em ti! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Fuji, com licença, com licença. Eu preciso falar só com você, eu preciso falar só com você um pouquinho. Você não vai, você não vai acreditar nisso. Mas eu vi ele pegar uma caneta e matar o Felipe de longe. Ele tocou a caneta reta na cabeça dele. E como ele mirou, eu não sabia que ele era tão perigoso. Mas a gente não pode falar tão alto porque senão ele vai escutar a gente. Olha ele praticando ali, ó. Praticando lançamento de caneta. Olha! Muito bem, é o seguinte. A gente não tem muito tempo. A gente tem que votar nele o quanto antes para que ele pare jogar canetas nos outros. Eu concordo plenamente. Quis de filé e batatinhas para você para tirar o Sousone. Picanha e cervejinha! É muito gorduroso. Fujinuma! É isso! Adeus, fuji! Acabou o seu reinado de lançamento de canetas! O Fujinuma é verde, né? É, não, mas tudo bem. Mano... Iceberg Sousones, por favor, não é minha certeza? O maluco é mais frio que não sei o que, mano. Cara, eu fiquei calculista, mano. Eu fiquei com tanta pena do coelho, velho. Porque o coelho, quando eu matei ele, ele tava falando... Ah, o cara me matou a sangue frio! Eu nem vou falar nada. Eu nem vou falar nada. Eu fiquei mal... Mano, não dá. Não confio mais em ninguém. Desculpa. Não, você me tornou o pior ser humano agora. Não confio em ninguém. Ele me matou a sangue, cara. Eu tava na elétrica, me abrindo pro cara, tá ligado? Aquele papo psiquiátrico. Mano, eu ventei... Ó, aquela hora lá que você me viu lá, eu ventei bonito, hein? Tu não foi expulso? Tu não foi expulso, irmão? Souzones sempre me acusa! Ô, bicho, mas tu tem que dar credito. Sim, o pior é que o seu foi azar, mano. Não, não, não! Não, não, não! Azar nada! Eu ventei! A minha ventada mítica te tirou da nave. Pode botar na minha conta também e fala. E aí, Souzones, otário! É, não é é! É o pai que entrava o vacilão do Grêmio do Grêmio, não dá nada! já começa a votar no vídeo não procuro mais psicólogo no among us não mano eu vou gostar é para sentir prazer posso saber por que você não estava com o pixel alinhado com o meu ali bt a gente vai que bom que nós vamos fazer fazer o zonis o zonis te digo uma coisa eu sei quem é o corte 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 o bicho corte o corte é o corte é o corte ele falou é o corte de novo mano rapaziada rolou um papo estranho ninguém morreu um papo estranho sozones tava aí o coach lá sozones chegou deu um migué nada a ver o que que ele falou tá de boaça fazendo pesca mano não 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 eu vou botar em mim eu vou botar em mim o que que ele fez não eu vou pedir a mais rápida de among us mano eu gostei muito eu vou esquipar eu não vou esquipar vou botar em mim eu só vou ficar de olho olha ao final eu achei só digitar isso ele tava deixa획 que esse problema o cálculo que daram do car lo calOO que falho do caro o xd eu vou explicar pra caralho do vídeo ah nem fu- então família deixa eu ficar pra vocês no vídeo aqui tá que 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 aconteceu tava aqui na sala né ai tava com eles E o Colt, eu tô falando comigo, mas o Colt não tava em nenhum lugar aqui O que significa que ele tava na ventilação Então eu fiquei fazendo um que é chiclete solzones É um chiclete solzones E o coelho tá acobertando pra ele, tá ligado? Vai lá, vai lá, Colt Tá aqui, tá aqui, tá aqui Mano, você tá fugindo, hein? E eu, cês tão de duplinha e tu é o impostor Como é que cê sabe que sou eu? É, você é então O Colt me falou, viu, papil de vocês dois Também acho que eu vi de quase certeza, hein? É o Colt, eu te dei um doido É o Colt, velho Fica na minha frente, fica na minha frente Não Ai, bitch, qual que é? Ai, não Não, não foi reportada, não Por que que o bitch reportou, cara? Ah, mas o Colt reportou Ele tem ánib comigo, mano E você? Esse jogo tá inteiro Eu tive que tirar o chapéu, velho Cês tinham que ver a minha visão Se liga só Eu tava lá na navegação Aí eu ouvi o Coelho falar um negócio, né? Aí do nada eu ouço a voz do Colt Que é um chiclete ou zoe? Aí eu olho assim Eu olho e não tem ninguém O cara tá na frente, filha Quando eu descobri o que tava acontecendo Eu falei Os caras merecem muito, velho Mano, eu só percebi Que tava acontecendo Quando ele entrou na vente E você caiu Você foi Em vez de falar comigo Você falou com ele Eu falei Ah, não Não tem como O cara ganhou, velho Não é possível Porque eu tava lá Fazendo bagulho E aí ele falou com Com ele, velho Não faz sentido Manda pros amigos no zap Tchau Tchau Tchau